Boa noite, o OPEA Entrevista de hoje é com Orlando Zacobi, ele que é delegado da Polícia Civil do Rio de Janeiro, doutor em Ciências Políticas pela Universidade Federal Fluminense e um dos fundadores do movimento Policiais Antifascismo, que tem como uma das principais bandeiras construir a identidade do policial como trabalhador, a serviço da população e não a serviço só dos seus comandantes. Boa noite, Zacobi, obrigado por anteceder essa entrevista por outras palavras. Boa noite, Rony, obrigado a vocês pelo convite, é uma honra poder participar de outras palavras. Bom, queria começar a entrevista, Zacobi, perguntando como é formar um movimento como o Policiais Antifascismo numa organização tão iraquizada e, em certa parte, também muito violenta, uma resistência desse tipo? Quais as ameaças, os riscos? Como os superiores reagem? Então, o movimento é novo, ele começou em 2017, nós temos três anos e podemos observar que teve um crescimento grande, porque, em apenas três anos, nós começamos com um grupo que era de mais ou menos uns 15 policiais e, hoje, o nosso último documento teve 500 policiais assinando e mais 200 pedindo para assinar, porque já tinha fechado o time, o tempo para assinatura e tivemos que, inclusive, abrir esse documento nas redes sociais. Então, o movimento cresceu muito. Nós temos representação, hoje, dos policiais antifascismo em mais de 10 estados. Em 12 estados da federação, nós já temos um movimento organizado com representantes que formam o nosso conselho. Isso é muito importante. Esse movimento começa na perspectiva da construção do policial como trabalhador, porque um grupo de policiais estava, já em 2017, preocupado com o tema da militarização da segurança pública, que vinha, a cada dia mais, retirando direitos do trabalhador policial e, principalmente, descaracterizando o policial da condição de trabalhador. Uma decisão do STF, inclusive, que estendeu a proibição do direito de greve, que já existe para os policiais militares, para os policiais civis. E um dos voos de um ministro, que eu não me recordo agora qual dos ministros, dizia que policiais, inclusive civis, não podem fazer greve porque eles se equiparam a soldados. Então, repara, o tema da militarização da segurança pública já estava atingindo o STF. Então, nós queríamos, de alguma forma, levantar uma bandeira de que a militarização da segurança pública estava, de certa forma, colocando policiais, principalmente os militares, mas um pouco também os civis, por conta da decisão, numa condição de sub-cidadania. Por quê? Um trabalhador como um policial militar, que é proibido do direito de greve, do direito de sindicalização, do direito de filiação partidária, do direito da livre associação política, porque os policiais militares são proibidos de se associarem para fins políticos. Essa condição retirava do policial militar direitos fundamentais de um trabalhador comum. E, portanto, isso era muito prejudicial para esse trabalhador e, principalmente, para a população, porque esse policial, quando ele é colocado nessa condição de sub-cidadania, ele não consegue ser garantidor de direitos fundamentais da população. Como é que você vai soltar um policial nas ruas para fazer policiamento, para prestar um serviço de segurança, se ele não tem seus direitos reconhecidos? Como é que você vai explicar para esse policial que uma das funções da polícia é garantir os direitos e liberdades da população, uma vez que os seus direitos e as suas liberdades são tolidos? Então, nesse sentido, a gente já estava entendendo a necessidade de fazer um enfrentamento disso. E a gente via que a porta de entrada do fascismo no Brasil era pela militarização da segurança pública. Inclusive, nós temos como uma das teses que a militarização da política e a militarização da vida, escolas civis, militares, Todo esse crescimento da militarização no espaço social aconteceu por conta dessa porta de entrada que foi a militarização da segurança pública. Então, desmilitarizar as polícias e construir o policial como trabalhador era o ponto principal. E o enfrentamento, portanto, de um modelo de polícia, tanto da polícia militar como da polícia civil, que fica sempre os policiais na condição de obedecer a um comando que muitas vezes não é em defesa da sociedade, que muitas vezes não é em defesa do trabalhador, mas sim ao interesse daquele grupo específico que está no poder. E no mundo inteiro a polícia tem uma responsabilidade que vai muito além do que garantir a governabilidade. Ela tem uma relação direta com a sociedade, porque os governos passam, a polícia fica, e a gente precisava pensar no modelo de polícia que garantisse essa possibilidade da polícia não estar mais somente atrelada ao comando de um poder político momentâneo. E assim que a polícia se abrisse também para um debate com a sociedade organizada, com os sindicatos, com os movimentos sociais. E foi assim que a gente deu início ao movimento. Certo. E o que tem mudado desde o surgimento do movimento policiais antifascismo? Porque, pelo que você conta, parece que impera na corporação, nas polícias brasileiras, um clima de ressentimento, né? Que, por essa alta jerarquização, pelo amedrotamento, né? Então, como que está sendo transformado? E também eu queria que você contasse um pouquinho como que é a relação de vocês com os movimentos sociais, com o organizado da sociedade. Então, uma das funções do movimento é estabelecer esse diálogo. Então, nós fizemos alguns congressos, pelo menos dois, né? Um foi feito durante o Fórum Mundial Social em Salvador, onde nós tivemos a possibilidade de ter as nossas palestras abertas, a participação e a presença dos movimentos sociais que estavam representados naquele encontro. Nós já fizemos seminários, encontros do movimento dos policiais antifascismo na Ordem dos Advogados do Brasil, na OAB. Temos diálogos com o MST, temos diálogos com, sabe, com uma quantidade imensa, né? De entidades do movimento negro, né? Inclusive dos movimentos a favor da legalização das drogas. Ou seja, nós estamos tentando estabelecer a possibilidade do policial participar dos grandes temas que nós temos que enfrentar dentro disso que nós conhecemos como sistema de segurança pública. Porque a função repressiva da polícia, ela aparece no Brasil como sendo a única ou a função maior da polícia. Então, no Brasil, a gente acaba observando a polícia somente pela quantidade de prisões que ela realiza, pela quantidade de armas apreendidas, pela quantidade de drogas apreendidas. Então, o tempo inteiro a polícia quer mostrar que ela está funcionando bem porque ela está apreendendo muito, porque ela está apreendendo muitas armas, porque ela está apreendendo muitas drogas. E, na verdade, isso não é um modelo de qualificação do trabalho da polícia. Muito pelo contrário. Se a polícia está apreendendo muito, se a polícia está apreendendo muitas armas, se a polícia está apreendendo muitas drogas, ou qualquer coisa nesse sentido, significa que as coisas não estão indo muito bem no ambiente social. Então, o aspecto preventivo, que é um aspecto muito importante no trabalho policial no mundo inteiro, ele não é reconhecido no Brasil. Vou te dar um exemplo. Você vai em Londres, próximo ao Palácio de Buckingham, você passa, tem uma placa, uma placa da polícia dizendo cuidado assaltantes na área. A placa é da polícia. Eu fico imaginando o que aconteceria com um delegado de polícia ou com um comandante de um batalhão que botasse na sua circunscrição uma placa cuidado assaltantes na área. Ele seria escrachado perante a opinião pública, inclusive pelos meios de comunicação, porque isso também, essa cultura policial, ela não está inserida somente dentro das instituições policiais, ela também está inserida num imaginário coletivo. Onde o nego vai falar assim, não, esse delegado é fraco, porque não é a função do delegado avisar a gente que tem assaltante. A função dele é fazer com que o assaltante não esteja ali, desapareça. Ou seja, primeiro que é uma grande ilusão, porque não existe uma sociedade que não tenha crime. Aliás, uma sociedade sem crime, desde Durkheim, nos anos 30 do século passado, já é considerada uma sociedade esquisita. Uma vez eu li um artigo dos anarquistas criticando os produtos diet, essa alimentação natural, dizendo o seguinte, só os cadáveres têm a saúde perfeita. Ou seja, não existe um corpo vivo que não tenha doença. E aí, a gente pode fazer uma analogia também, não existe uma sociedade organizada que não tenha desvios. Então, os desvios, eles têm que ser encarados como algo que faz parte da própria existência. A ideia de uma sociedade sem crime, sem delito, é uma ilusão. E você, a partir daí, começa a ter uma ideia de um, aí o termo até cabe, de uma tolerância zero ou de uma completa intolerância em relação àqueles que praticam delitos. O que gera também a construção da ideia de que o criminoso, alguns, evidentemente, são considerados inimigos e que passam a não ter mais direitos, inclusive direito à vida. E é dentro desse campo que os policiais antifascistas não querem dialogar. Olha, a função da polícia não é fazer com que os criminosos desapareçam ou que o crime não exista. A função da polícia é promover no ambiente social condições para que a gente possa reduzir essa quantidade de delitos, principalmente os delitos violentos. E mais, que a polícia, ao vislumbrar a possibilidade de interagir no sentido de fazer com que crimes diminuam, que ela também não seja um elemento a produzir delitos. Porque hoje nós temos uma quantidade imensa de pessoas mortas por ações policiais no Brasil. E a polícia subiu esse número, né? Sim, porque é reconhecido ainda no Brasil que uma boa polícia é uma polícia que faz um enfrentamento letal. Esse conceito é um conceito absurdo, porque se a polícia está matando, significa que ela já não tem mais nenhuma outra ferramenta para produzir ou tentar produzir um resultado no ambiente social. E o resultado morte produzido pela polícia é um aspecto muito negativo. Uma polícia que mata muito é uma polícia ruim. Mas isso ainda não está muito claro nas mentes e nos corações, não só dos policiais. Isso é um ponto importante, mas principalmente de uma parcela dos formadores de opinião, do mundo jurídico, do mundo político. Então, quer dizer, existe toda uma consciência de que uma polícia forte tem que ser uma polícia violenta. E que o exercício da autoridade policial também deve incluir esse uso letal como forma de solução de conflitos. Isso é muito naturalizado no Brasil. Então, o nosso movimento tenta discutir isso, mostrar que não cabe ao policial fazer o enfrentamento das questões que nós temos que resolver no ambiente social. E o crime, a violência, faz parte de uma conjuntura que tem que ser analisada, porque ela se dá em social em determinado momento. E que você não pode fazer um enfrentamento somente com a violência e com a força. E aí a gente também tem um manifesto onde uma das metas do movimento dos policiais antifascismo é fazer com que a polícia se reconheça como classe trabalhadora e possa, em algum momento, se reconhecer na luta dos demais trabalhadores, ser reconhecida pelos demais trabalhadores como trabalhadores. Isso é muito complicado, porque todo o esquema que é montado é no sentido de construir o policial ou como bandido, ou como herói. primeiro se constrói a ideia do policial bandido, a banda podre. Já ouviu falar nessa expressão? Isso é horrível, a banda podre. Porque nesse discurso da banda podre vem o discurso do herói. Não é à toa que o tropa de elite, para contrapor a banda podre, apresenta o capitão Nascimento, que é o cara que é incorruptível, o cara que está na luta do bem contra o mal, o herói. Mas é o herói que assassina, que mata um garoto ligado ao tráfico dentro da favela. Ou seja, o herói é a autorização para fazer o uso da força dessa forma violenta, racista também, porque é dirigido, essa violência policial é dirigida a espaços sociais onde os negros vivem, nas favelas, nas perigües. Então, quer dizer, essa construção que divide a polícia entre bandidos e heróis, tropa de elite e banda podre, isso é uma ficção. Até porque não existe, porque a polícia exerce funções que pouco importam se são realizadas pela banda podre ou por uma banda boa, porque isso não existe. Mas você acabou legitimando muita violência como algo que, digamos assim, edifica o policial a uma condição mais nobre. E os policiais foram servizidos para isso, entre ser bandido e ser herói, todo mundo correu para ser herói. E a direita se aproveitou muito disso. Esse discurso do policial herói é um discurso que foi construído à direita. Mas por quê? Para se contrapor ao discurso do policial bandido. Então, o movimento dos policiais antifascismo quer chegar e dialogar com a sociedade. Olha só, o policial não é nem bandido, nem herói. O policial é trabalhador. Esse é que é o ponto. Acabar com esses estereótipos sociais que foram construídos e que são prejudiciais para o policial e para a relação do policial com a sociedade. Os policiais antifascismo apontam que o Brasil vive a institucionalização de um projeto fascista. Fascista. Isso. Então, dentro desse projeto fascista, qual é o papel da polícia? Pois é, a polícia é o primeiro momento no sistema penal. O que acontece? A institucionalização do fascismo se dá da seguinte forma. isso está, inclusive, nesse manifesto a favor da democracia que nós redigimos. A violência policial contra as classes populares, classes vulneráveis, os pobres, não é invenção do fascismo. Não é. Principalmente no Brasil. No Brasil, pelo menos assim, quando a gente fala de letalidade policial, a gente tem que olhar para os últimos 30 anos para a gente ver o pico. mas se a gente for ver a forma como a polícia age de forma violenta contra determinadas classes no nosso país, a gente tem que olhar desde que a polícia existe, 200 anos, digamos assim. Então, não é uma invenção do fascismo. A misoginia, a LGBTfobia, todas essas questões que hoje são apontadas como estando dentro do programa fascista, não é uma invenção do fascismo também. Então, para a gente, o que o fascismo faz é institucionalizar essas formas de intolerância. Antes, quando a polícia entrava numa comunidade e resultava de uma operação à morte de uma criança, qual era o discurso dos governadores? Qual era o discurso oficial, o discurso político? Vamos averiguar, vamos investigar para saber se houve excesso por parte da polícia, se houve abuso e os policiais vão responder. O policial sempre ficava naquela situação perigosa. Agora, não. E isso é aí que os policiais foram seduzidos pelo discurso fascista do herói. Não. O policial, se por acaso acontecer de numa operação uma criança morrer, não se faz o omelete sem quebrar ovos. Ou seja, acontece, vamos ter perdas, porque estamos numa guerra. E mais, devemos proteger o policial para que ele não tenha que responder por esses excessos. Então, vai o Moro. Moro está nesse projeto. O policial, que antes ficava numa situação vulnerável, porque, dependendo do resultado, ele poderia ser abraçado ou não pelo poder político, ou seja, eu participei aqui da investigação, pelo menos uma parte da investigação no caso Amarildo, aqui no Rio de Janeiro na época do governo Cabral. Ali era 2013, no auge das manifestações nas ruas e tudo. Foi o poder político que botou o projeto de UPP no Rio de Janeiro. Os policiais que estavam envolvidos no desaparecimento do Amarildo estavam ali num projeto do governo. mas na hora que dá uma merda, na hora que desaparece o Amarildo e que o mundo inteiro começa a perguntar onde está o Amarildo, o governador vira as costas para os policiais da UPP. Eles não vão matar no peito e falar assim não, a gente está junto. Eles estão juntos para foto boa, para foto ruim, sai todo mundo fora. A direita se aproveitou dessa situação de insegurança que os policiais ficavam na política de extermínio, porque essa política de extermínio conforme eu falei não começa com o Bolsonaro, não começa com o fascismo, inclusive cá entre nós, ela foi, permaneceu, se não cresceu. Inclusive da letalidade policial, ela não parou, não diminuiu não, ela cresceu em governo de esquerda no Brasil. Então repara, o policial que estava ali nessa situação de insegurança porque ele nunca sabia qual seria o destino dele quando numa operação ele viesse a promover um resultado morte, ele agora recebe um sinal da direita. Não, com a gente vai ser diferente, vocês são heróis e nós vamos protegê-los. E aí os caras se sentem abraçados pela direita. A direita foi lá e pegou o espaço. só que eles deram nesse discurso de herói eles deram algumas mancadas. Primeiro foi dizer que os policiais iam ficar de fora da reforma da Previdência. Os policiais acreditaram porque herói já que não é trabalhador só quem vai ficar na reforma da Previdência são os trabalhadores, os heróis não ficam. Nem os operadores de poder, magistrados, militares e políticos foram as três categorias que ficaram de fora da reforma da Previdência. Essas três categorias, políticos, magistrados e militares. Os policiais achavam que eles também iam ser alçados à condição de operadores de poder, mas na hora do vamos ver, pela quantidade de policiais e pelo local onde esses policiais devem ser mantidos, aí chegamos a um paradoxo da direita ter dito para os policiais aonde eles deveriam estar. Não, vocês são funcionários públicos, vocês vão estar na mesma regra dos servidores públicos. os militares ainda ficaram numa zona intermediária entre os militares das Forças Armadas e os servidores públicos, mas os policiais civis e os policiais civis se revoltaram, foram à Brasília chamar a Bolsonaro de traidor, não sei se você lembra desse período onde muitas associações policiais foram à Brasília se considerando traídos. Então, esse foi o primeiro baque na relação do Bolsonaro com as polícias. só que existe um outro aspecto dessa relação que é muito perigosa, porque é a relação onde o bolsonarismo dialoga com policiais envolvidos em grupos de milícia. Isso é um outro problema que eu acho que é até o mais grave de todos, porque a gente sabe pelas notícias o envolvimento que não só o presidente como o clã dos filhos e tudo tem com policiais ou ex-policiais ligados à milícia. E aí é que eu acho que é a grande questão, porque talvez esteja em curso um projeto de avanço das milícias no Rio de Janeiro, o Rio de Janeiro vai ser o modelo e depois quem sabe para o Brasil. Mas no Rio de Janeiro as áreas de milícia estão crescendo muito, estão aumentando e a gente tem que ler com muita atenção alguns dados que estão sendo passados, por exemplo, que no Rio de Janeiro saiu essa semana, está diminuindo os índices de homicídio e aumentando os índices de violência de letalidade policial. Isso é jogado para a população na seguinte forma, a violência gera compreensão, quanto mais a polícia mata, menos homicídio tem. Olha só a doideira. Só que quando você vai ver como é que está a distribuição desses marcadores no ambiente social, você observa que está ocorrendo uma redução de homicídios na área de milícias. As milícias estão matando menos. E você tem um aumento da letalidade a partir de ações policiais na área do tráfico do Comando Vermelho principalmente. Se você concentra as ações letais da polícia na área de uma facção e você tem uma redução de homicídios na área das milícias, pode ser que exista um grande projeto de avanço nas áreas da milícia que já está acontecendo. Então, acho que essas relações hoje do fascismo com a polícia elas transpassam as próprias relações institucionais. Elas entram inclusive numa seara que a gente pode dizer assim terminosa. Zacote, o professor Marcos Nobre do Cebrap, ele, numa entrevista para a BBC, ele estava especulando que o Bolsonaro pode estar tentando organizar as polícias em nível nacional, já que as civil e militares são estaduais, então assim ele acaba criando grupos nacionais numa espécie de um poder militar paralelo. Há uma movimentação nesse sentido? Você acredita num projeto como esse? acabou de ter uma denúncia em relação ao comandante da Força Nacional de Segurança que foi feita por uma policial que já comandou a Força Nacional de Segurança Pública de que está havendo ali um projeto de transformar a Força Nacional de Segurança em uma grande milícia porque eles mudaram uma portaria hoje admitindo o ingresso de policiais que tenham condenação em primeira instância na Força Nacional de Segurança. Todos os controles ali estão sendo reduzidos e o recrutamento daqueles policiais que vão fazer parte da Força Nacional de Segurança está passando por critérios que não são muito republicanos. Então, esse é o aspecto porque, repare, hoje a Força Nacional de Segurança é um um grupamento policial que está diretamente vinculado à União. Então, ao mesmo tempo você tem as polícias militares que estão subordinadas diretamente ao Exército porque esse aspecto do militarismo também a gente tem que falar a Constituição de 88 infelizmente violou completamente o princípio federativo e republicano ao prever as polícias militares como agências policiais na área de segurança. Por quê? Até a ditadura militar não havia nenhuma Constituição que tivesse a previsão da polícia militar atuando na área de segurança as polícias militares vão atuar na área de segurança durante a ditadura militar em 1968 logo após o AI-5 elas são colocadas nesse patamar de agência policial que opera na segurança pública antes da ditadura a polícia militar era uma polícia aquartelada ela ficava nos quartéis aguardando ser solicitada para auxiliar em momentos de grandes edições revoltas ok mas ela não estava nas ruas quem fazia o policiamento das ruas quem fazia o policiamento ostensivo era a polícia civil tinha uma delegacia de roda havia guarda civil tudo que cuidava também da questão do policiamento ostensivo em 88 nós papamos uma mosca danada os militares eles tomaram de assalto a comissão de segurança pública na constituinte e eles conseguiram estabelecer ali uma série de dispositivos inclusive o artigo 142 que hoje está sendo debatido não adianta o Fernando Henrique vir a público dizer Fernando Henrique Cardoso que o texto é a redação dele pode até ser que tenha sido a redação dele mas quem trabalhou aquele dispositivo na constituição foram os representantes das forças armadas no livro que o Vladimir Safakle organiza chamado O que resta da ditadura tem pelo menos artigos que demonstram com nomes com informações objetivas a participação dos militares na comissão de segurança pública inclusive usando representantes do Centrão o Centrão já dava lá esse Centrão aqui ele vem lá de trás Márcio Fiúza era o cara que representava os interesses das forças armadas que uma vez perguntaram para ele o que ele entendia de segurança pública ele falou que a mesma coisa que ele entendia de motor de caminhão nada mas ele estava lá na comissão de segurança pública trabalhando os interesses dos militares que viram na área de segurança o local para se manterem nas relações de poder no Brasil esse é o ponto a militarização que nós temos que discutir exatamente é essa é a militarização que manteve as forças principalmente o exército nessas relações de poder onde constantemente seguindo já uma tradição histórica os militares atuam nos destinos políticos da nação a gente viu no momento lá do impeachment da Dilma participação intensa do exército dos militares no sentido em dizer qual era o caminho que tinha que ser seguido pela nação então essa militarização faz com que o exército hoje tenha em todo o território nacional polícias que são auxiliares do exército e que estão subordinadas ao exército e não ao governador nós nos iludimos quando a gente olha e fala o governador paga salário o governador ele organiza política de segurança mas em última análise se você for ler a legislação que cuida da organização das polícias militares elas tem que bater cabeça para o exército inclusive ainda está em vigor no Brasil olha que absurdo uma normativa que diz que se o exército não aceitar o comandante-geral da polícia militar indicada pelo governador eles podem dar uma bola preta olha só eles podem derrubar o comandante-geral da polícia militar indicado pelo governador quer dizer isso é um absurdo isso não existe em lugar nenhum do mundo porque no mundo inteiro o conceito de polícia militar se dá pelo local onde a polícia está colocada por exemplo na Espanha dizemos que a polícia da Espanha é uma polícia militar e olha que chama guarda civil guarda civil espanhola mas a guarda civil espanhola é a polícia militar por quê? porque ela está localizada no ministério da defesa então polícias que ficam localizadas no ministério da defesa são polícias militares os carabineiros do Chile são é uma polícia com estética militar treinamento militar tudo armamento militar mas é polícia civil por quê? porque os carabineiros no Chile a polícia está localizada no ministério do interior agora uma polícia auxiliar do exército pode rodar o mundo que você não vai encontrar só no Brasil exercendo assim policiamento nas ruas trabalhando na segurança pública nos Estados Unidos agora só para fechar esse tema virou um grande escândalo a participação do exército americano nas manifestações depois da morte que aconteceu ou seja é quase que inadmissível nos Estados Unidos eu não estou dando exemplo dos Estados Unidos como se fosse o exemplo da maior democracia do mundo não mas pô até lá digamos assim até nos Estados Unidos eles gostam muito da militarização da segurança para fora do território estadunidense para cá eles querem polícia militar para a América querem polícia militar para o Brasil mas lá para dentro do território deles no Nido porque a militarização da segurança constrói algo que é terrível para uma nação que é a construção do inimigo interno ou seja o inimigo ele não está para fora do território nacional está dentro do próprio território e isso no Brasil caiu como uma luva a militarização da segurança pública que foi uma coisa que transcorreu de uma forma quase que natural porque as forças armadas no Brasil desde a origem sempre trabalharam com a ideia do inimigo interno desde o império quando tinha sedição contra o império lá balaiada cabanagem farroupilha qualquer dessas revoltas quem é que era chamado para resolver o problema da revolta o exército e chegava já matando todo mundo os balaios foram exterminados e o duque de Caxias até hoje é considerado pacificador da nação patrono do exército por Caxias ele era violentíssimo em relação aos sediciosos então essa tradição do uso das forças militares contra o próprio povo contra os nacionais isso é algo que tem que ser estudado porque no Brasil ele traz essa marca que quando a militarização chega em 88 foi naturalizada é natural você ter militares agindo contra a população brasileira e o fenômeno no Ceará como que a gente pode ter entendido acabou entrando a pandemia e a gente acho que não foi feita uma reflexão mais intensa sobre o que aconteceu lá como que você analisa isso principalmente quando você disse que o exército que tem o controle sobre as polícias sim só que ela tem o controle ou o descontrole quando interessa o exército controla quando ele não interessa ele deixa o circo pegar fogo ali talvez interessava por conta do estado do Ceará ser governado pelo PT havia um interesse assim do governo federal não se intrometer e das forças armadas também naquele movimento grevista mas acho que tem um erro de leitura muito grande nessa história porque primeiro se coloca aquele movimento grevista como se fosse somente um movimento miliciano e aí se constrói o estereótipo de que todo policial militar é miliciano isso é horrível aliás isso está no imaginário da esquerda brasileira policial militar é miliciano o que é horrível porque volta para aquele estereótipo do bandido e aí quanto mais a esquerda diz que o policial é miliciano mais o policial militar corre para a direita que diz que ele é herói então a primeira leitura equivocada é essa porque olha só ali estava sendo negociado aumento salarial porque já tinha pelo menos quatro anos que o estado do Ceará não dava aumento para a área de segurança onde estava participando não só policiais militares estavam participando policiais militares civis de várias categorias tinha delegado de polícia tinha inspetor de polícia oficial de cartório e os policiais militares também estavam lá dentro da divisão que também tem na polícia militar dos oficiais e dos praças então havia representação de associações de oficiais e havia representação de associação dos praças chegaram lá depois de muita conversa uma proposta que dava uma condição muito avantajada para os oficiais em relação aos praças e os praças não aceitaram e partiram para o movimento grevista infelizmente o movimento foi cooptado por interesses da direita mas uma coisa é você dizer olha a direita está se aproveitando de um movimento legítimo e a gente não pode jogar a criança com a água suja para fora aí ao invés da esquerda criticar o oportunismo da direita em querer cooptar o movimento grevista para si a esquerda parte para cima dos policiais dizendo que era tudo bandido aí vamos lá tinha imagens de policiais ameaçando com arma comerciantes população ok isso também tem que mas qual é a greve que de uma certa forma não tem piquete então imagina daqui a pouco a gente vai também como é que a esquerda vai defender a ideia de que uma greve digamos assim ela não pode ter atos violentos todas as greves tem e policial sinceramente ele anda armado até para ir para o banheiro o cara vai para o banheiro armado vai com a mulher no motel ele leva a arma tudo quanto é lugar que ele vai na hora que ele vai fazer greve ele não vai levar a arma fica difícil ele também vai estar armado agora proibir o direito de greve de policiais ou dizer que toda greve de policiais é uma greve envolvendo milícia se ela for feita em governos que não são governos da direita porque eu duvido que se fosse uma greve de policiais militares no estado de São Paulo né eu ia dizer que porra que a greve era a greve de miliciano porque não pode ter esse jogo entendeu se a greve é contra um governo de direita a greve é legítima se a greve é contra um governo de esquerda a greve não é legítima quer dizer não podemos chegar nessa leitura a leitura é muito ruim então acho que a direita se aproveitou de um movimento legítimo e dentro desse oportunismo acabou prejudicando muito o nosso debate enquanto policiais antifascismo que a gente defende o direito de greve para policiais porque repara o tema o grande tema é policial pode fazer greve aí entra aquelas interrogações aqui no quadrinho de bares policial pode fazer greve a constituição proíbe o direito de greve aos policiais militares por quê? soldado não pode fazer greve imagina no meio da guerra greve de soldado muito embora muito embora na internacional socialista tenha lá na letra façamos greve de soldados somos irmãos trabalhadores porque mesmo na internacional socialista se cogitou para ganhar os soldados para o lado da revolução que os soldados poderiam ser com trabalhadores e poderiam fazer greve então repara até no jogo da disputa política você pode até admitir que policiais militares façam greve mas a gente não chega nesse nível não a gente é a favor da desmilitarização da segurança pública ou seja o trabalhador da segurança pública tem que ser um servidor civil e a constituição brasileira diz que os servidores públicos dependem de regulamentação da sua greve eu pergunto a você a greve dos servidores públicos foi regulamentada até hoje? não isso abre brecha a não regulamentação da greve dos servidores públicos abriu brecha para o STF dizer que não são só os policiais militares que estão proibidos a greve os policiais civis também e eu acho que a gente não pode ou se por acaso a sociedade brasileira depois de um amplo debate chegar à conclusão que o policial não pode fazer greve e eu também não descarto essa hipótese porque isso foi feito na Argentina lá na Argentina a polícia não pode fazer greve porque tanto civil lá não tem militar os policiais civis não podem fazer greve na Argentina porque está lá tem uma constituição que proíbe mas no Brasil não existe essa limitação pro policial militar tem mas por conta dele ser militar então se queremos desmilitarizar temos que defender o direito de greve desse trabalhador agora a disputa da narrativa foi muito prejudicial para o nosso campo político porque essa greve foi cooptada pela direita que queria se reaproximar dos policiais depois da derrota que os policiais sofreram na reforma da Previdência então eles aproveitaram esse momento também porque eles precisam desse discurso do policial herói eles precisam buscar nesse projeto político também um apoio nas corporações policiais foi uma grande tragédia eu acho aquela greve acho que todos saíram derrotados não teve vitória para nenhum lado ali não ali foi uma grande tragédia infelizmente e outra questão também os policiais que encampam o campo progressista e democrático eles parecem ser mais velados parece que são mais são mais discretos do que aqueles que parece que encampam o outro lado sim por que que isso acontece tem perseguição há embates políticos assim nos quartéis e qual que seria o papel de um policial progressista dentro da corporação no jeito na estrutura que está hoje então acho que isso está um pouco mudando os policiais que não não estão digamos assim fechados com o projeto fascista que não estão ali ideologicamente alinhados com o projeto a grande maioria conforme você falou fica meio em silêncio querendo ver o que vai acontecer sem se posicionar mas recentemente quando a gente foi publicar o nosso último manifesto dos policiais antifascismo em favor da democracia uma quantidade imensa de policiais nos procurou dizendo que agora é na hora de botar a cara então a gente viu que o movimento deu uma crescida muito grande porque acho que com o acirramento e o avanço do fascismo e o acirramento da disputa política no Brasil muita gente que achava que aquilo ali era uma bravata esse Bolsonaro ele é fanfarrão ele é engraçado ele faz isso porque ele é um cara popular ele faz isso para se comunicar com as massas mas isso não vai dar em nada ele não vai avançar nisso não ele vai continuar só fazendo bravata os caras começaram a observar que não que não é só bravata que existe um projeto de poder que está sendo construído inclusive com o crescimento de um discurso de ódio dentro da corporação policial muitos policiais hoje que antes estavam neutros porque não existe neutralidade mas que estavam ali como observadores hoje eles já estão nos procurando falando assim olha quando vocês começaram em 2017 a gente achava que vocês estavam com teorias conspiratórias que vocês estavam aumentando muito o quadro do que estava acontecendo no Brasil mas agora a gente vê que vocês tinham razão que realmente nós precisamos estabelecer um campo de luta contra o fascismo no Brasil isso de uma certa forma é bom porque você tem ali o nosso campo vai crescendo e o movimento antifascismo é um movimento no caso dos policiais antifascismo suprapartidário nós temos policiais que estão alinhados com diferentes partidos do campo progressista e temos uma quantidade maior ainda de policiais que não tem nenhuma relação político-partidária mas que se entendem e se reconhecem como trabalhadores e vem a necessidade do policial assim se reconhecer e ser reconhecido pela população então essa é a grande quantidade dos policiais antifascistas trabalhadores que estão ali e eu posso garantir para você para quem está nos ouvindo que eu estou na polícia há 20 anos vou te falar 80% dos policiais civis e militares não participam de atos de corrupção e violência nenhum nem de corrupção nem de violência nem bandido nem herói são simplesmente servidores públicos que chegam ali no seu plantão fazem o seu trabalho voltam para casa para sua família recebem seu salário e cuidam da sua vida essa é a grande maioria dos policiais agora existe um grupo que formado por 20% que estão dentro de uma estrutura que é uma estrutura sistêmica histórica que não começou agora também o problema da corrupção policial o problema da violência policial é um problema que a gente tem que ver que tem um passado imenso e com estruturas que tem que ser mudadas fora da polícia por exemplo questão das drogas não tem como você não tem outro caminho se não uma regulamentação da produção do comércio da distribuição das drogas discutir legalização das drogas hoje para os policiais antifascismo é muito mais importante do que ficar discutindo quem é o barão das drogas onde está o dinheiro do tráfico de drogas quem são os policiais que se corrompem porque nada disso vai desaparecer enquanto esse mercado foi corribido ou seja então a gente vai perder energia porque se a gente quer resolver um problema que é criado pela proibição quem cria um mercado ilegal é a proibição não tem ninguém de fuzil na mão nas farmácias não tem ninguém de fuzil na mão na choperia ou seja o mercado das drogas lícitas que é o grande mercado das drogas ele não é violento ele não gera essa corrupção relacionada a armas gera outros tipos de corrupção com certeza mas em um patamar que não é nesse patamar que a sociedade acaba observando a corrupção policial eu as vezes brinco eu falo assim o que você acha da corrupção policial eu falo perto da corrupção da estrutura do estado é fichinha que a corrupção policial é com negócios ilícitos de jogo drogas esse é que é prostituição mas isso comparado com a corrupção das grandes licitações ou imagina compara a corrupção da licitação do Maracanã com as arrecadações ilícitas da polícia é uma piada eu não estou fazendo aqui uma glamorização da corrupção policial mas acho que a gente tem que observar que existem problemas na polícia que são muito mais graves do que o da corrupção e que andam de mãos dadas porque essa separação entre violência e corrupção é uma coisa absurda porque a mesma turma da corrupção é a turma que usa da violência e a turma que usa da violência também se corrompe aquela história lá do tropa de elite eu tenho que especer aquilo tudo que nunca existiu os incorruptíveis na polícia isso não existe porque pode ser até que individualmente um policial não se corrompa mas se ele está dentro daquela lógica de repressão ao tráfico de guerra nas favelas ele está participando do sistema ele está ali junto de um sistema que é corrupto por si então o que a gente tem que resolver é o problema desse mercado ilícito como é que a gente vai resolver o problema da ilicitude das drogas aí não tem outro jeito vamos ter que sentar para discutir a regulamentação desse comércio vai pagar imposto vai ter controle coisa que hoje não existe qual controle que a gente tem hoje sobre drogas ilícitas nenhum drogas ilícitas você tem ainda algum controle se você quiser comprar um antibiótico às vezes se você não tiver uma receita você tem dificuldade pode ser até que você consiga mas é mais difícil então o mercado regulamentado ele ainda que ele não seja 100% com controle perfeito perto do mercado desregulamentado ele não se compara o mercado das drogas hoje é uma coisa absurda você não sabe o que o consumidor está comprando o que ele está consumindo as pessoas acham que estão cheirando cocaína estão cheirando pó de vidro acham que estão fumando maconha estão fumando outra coisa então não defende ninguém está todo mundo ali exposto a uma série de violências e o policial jogado numa guerra sem fim que não leva a nada só produz mais só produz mais resultado negativo inclusive dando a própria vida o que é pior ainda então assim não não tem como como resolver essas questões sem passar para uma grande reforma nas políticas de segurança pública e aí eu queria saber qual é a polícia que o movimento policial antifascismo almeja construir qual que é o horizonte político então nós temos debatido muito isso no nosso último congresso nós tivemos um debate profundo na última mesa o debate era como construir a luta antifascismo em algum momento nós descobrimos no debate que nós não vamos ter um modelo de segurança pública democrático nós não vamos ter uma polícia mais próxima da população e dos interesses da classe trabalhadora se a gente não tiver um projeto de poder no Brasil ou seja nós não vamos achar que vamos transformar a polícia num oásis de estado de direito democrático se a gente não tiver ao mesmo tempo um projeto de poder para o sistema econômico para o sistema jurídico a polícia está dentro do sistema de justiça criminal a polícia é um dos elementos de um sistema muito maior então acho que é muito difícil a gente transformar a polícia se não transformarmos esse sistema e para transformar esse sistema de política criminal a gente precisa fazer uma reforma também nas estruturas do estado e para isso a gente precisa de um projeto de poder então nós acreditamos que há transformações que nós queremos que ocorram nas instituições policiais partindo do reconhecimento do policial como trabalhador partindo da ideia de que a polícia deve garantir direitos fundamentais dos cidadãos partindo do direito que o policial tem que se reconhecer na luta dos demais trabalhadores nada disso vai acontecer se a gente não tiver um projeto de poder então é necessário que a gente construa e nós no movimento policial antifascismo nós queremos estar juntos com os demais trabalhadores com a sociedade organizada e aí não só os partidos políticos muito embora eu considere a disputa institucional importantíssima mas essa disputa não pode se dar só no parlamento não pode se dar só no congresso nacional essa disputa tem que se dar também no debate que os policiais devem realizar nas ruas com as associações de moradores com sindicatos de outras categorias profissionais então nós vamos ter que ampliar esse leque para a gente poder realizar essas transformações essas transformações só para encerrar elas não vão ocorrer isoladamente na área de segurança isso é uma besteira achar que nós vamos simplesmente mudar a área de segurança pública e manter o estado brasileiro do jeito que ele se construiu realmente é acreditar em milagre não vai rolar tá certo mas essas minhas perguntas mesmo se você tiver alguma coisa que eu não perguntei mas você gostaria de acrescentar não tá tudo ótimo agradeço muito o convite foi ótimo o espaço pra gente também apresentar as nossas ideias o movimento hoje ele tá discutindo coisas importantes pro seu futuro a gente não sabe por exemplo se vamos criar um CNPJ uma associação formalizar um movimento pra que ele tenha uma existência nesse mundo jurídico ou se a gente continua como nós estamos na forma de um coletivo horizontal com organização porque tem que ter organização lógico mas com uma organização não formalizada então a gente ainda tá dando os primeiros passos na verdade o movimento ele é muito novo três anos não é nada mas eu acho que nesse pequeno tempo a gente já teve grandes conquistas e o reconhecimento que nós estamos tendo inclusive sendo convidados a participar do programa de vocês e de outros programas já demonstra que a gente tá no caminho certo mas nós sabemos também que vamos encarar muitos ataques hoje o movimento dos policiais antifascismo tá sendo perseguido em alguns estados no Rio Grande do Norte tem uma investigação que foi iniciada no Ministério Público que quer apontar os policiais antifascismo como grupo paramilitar olha só nesse momento que o Brasil tá atravessando o grupo paramilitar são aqueles que defendem a democracia esquisito uma inversão de valores inversão completa no Rio Grande do Sul também temos policiais perseguidos em Goiás muitas sindicâncias processos administrativos contra policiais antifascismo por estarem se manifestando nas redes sociais contra políticas de segurança genocidas então faz parte do jogo nós sabemos que na hora que esse embate fosse acirrado do campo político nós seríamos os alvos e não foi diferente na ditadura militar os primeiros a serem perseguidos eram os militares a favor da democracia aqueles que não estavam defendendo o golpe foram os militares foram os primeiros a serem perseguidos e nós sabemos que nós também estamos ali mas por conta disso a gente tem aproximado cada vez mais o nosso diálogo com outros movimentos sociais com associações de classe estamos dialogando com a OAB com a Associação Brasileira de Imprensa com outros movimentos também de operadores desse sistema de justiça criminal Associação Juízes para a Democracia Associação Brasileira dos Juristas pela Democracia Transforma MP agora temos até os defensores públicos pela democracia defensores pela democracia então de uma certa forma a gente também acabou sendo visto como um paradigma de outros movimentos que estão surgindo para a gente também tentar se proteger é isso Zé Cosme teve uma coisa que eu até perguntei acho que você não chegou a comentar mas nem para a entrevista mas como que é a relação de vocês com os comandos da polícia dos policiais antifascismo assim eles é tensa a relação? Não é muito boa porque eles o policial infelizmente ele confunde a crítica ao modelo de segurança como uma crítica ao policial à instituição ou seja isso é um absurdo nós não estamos criticando a instituição policial porque inclusive nós somos policiais e acreditamos que essa polícia e um novo projeto de poder no país pode servir para a proteção dos interesses da classe trabalhadora da cidadania então o nosso problema não é com a instituição policial nós somos policiais nosso problema são com as políticas de segurança que tem sido desenvolvidas no país há muitos anos e acho que eles entendem que o nosso ataque às vezes eles falam para mim aqui no Rio por exemplo pô cara sai da polícia por que eu vou sair da polícia tipo assim eu não sou contra a polícia pelo contrário estou há 20 anos na polícia acho que a polícia e o cargo de delegado são honradíssimos eu pelo menos pelo menos nos 20 anos que eu estou na polícia civil do Rio de Janeiro eu só posso dizer que me senti muito honrado no exercício da minha função inclusive sendo reconhecido por pessoas que eu admiro por estar fazendo o que deve ser feito então quer dizer ser delegado de polícia não é algo que desonre ninguém estar na polícia não é algo que desonre ninguém a desonra vem a partir do momento em que você aceita cumprir uma função que está além daquilo que a polícia deve exercer para satisfazer um poder político corrompido que é infelizmente isso que as polícias têm feito no país já há algum tempo então nós vamos continuar incomodando eu particularmente não pretendo sair não só depois quando for aposentar mas agora eu continuo ficando tipo Raul Seixas mosca na sopa sabe a mosca na sopa acho que isso define bem o movimento dos policiais antifascistas poéssamente videos as famãs as famãs as famãs as famãs e apollas as famãs as famãs e aproveite as famãs pouca pestaque as famãs as famãs